Sou fingida porque um homem acabou com a minha vida Sou fingida porque um homem acabou com a minha vida Sou fingida porque um homem acabou com a minha vida Eu tô fingida, tô fingida Porque o homem acabou com a minha vida Antes eu não me traia, só lavava e passava Hoje eu bebo, hoje eu fumo e faço amor de madrugada Eu tô fingida, tô fingida Porque o homem acabou com a minha vida Eu tô fingida, tô fingida Porque o homem acabou com a minha vida A mulher que cai, o homem tem fama de vagabunda Caça todo seu dinheiro, ainda te queima, na na cuna Eu tô fingida, tô fingida Porque o homem acabou com a minha vida Eu tô fingida, tô fingida Porque o homem acabou com a minha vida